Fala aí meus queridos, desculpa essa cara de morta que eu acabei de acordar, hoje é domingo e eu vou começar a editar esse vídeo pra vocês Eu só tô fazendo a abertura aqui, beleza? Tá bom Primeiramente eu queria sugerir o canal do Vai, também joga que tá aí na descrição Queria muito que vocês fossem lá e dessem uma moral pro cara, que o cara merece É foda mano o conteúdo dele, ele grava com a filha dele lá Sei que é um pouco diferente do que eu faço aqui, mas é maneiro Confere lá que vocês vão curtir pra caramba, eu sou muito fã do cara E queria falar pra você, deixar o seu like maroto nesse vídeo aqui Vamos bater aquela meta marota de 2000 A gente consegue né, a gente consegue É claro E eu vou mandar um salve aqui rapidão no começo, pras pessoas que comentaram no vídeo do meu abrindo pacotes Vou ver quem pediu salve, vou mandar pra 5 pessoas Então pede seu salve aí, que talvez no próximo vídeo eu mando aqui pra você, beleza? Salve aí Diogo Ferreira, salve Henrique Ferraz Salve Gabriel CP, salve Luiz Fernando E um salve para o Ariel Pires, tamo junto mano O Ariel é foda, ele é meu amigo há muito tempo Ah, eu queria dar um recado também, eu gravei com o Patife um monte de vídeo Mas vai demorar pra sair ainda, porque eu tenho que editar os vídeos Mas não se preocupa que eu vou gravar mais depois Tamo junto, fica com o vídeo E é nóis Me derrubaram aqui ó O que que é isso? Ô Igor, tu já fez vídeo com o Rodrigo, LS ou SL? Como é que é? Nem conheço esse cara véi, esse cara é inútil Proteja as bombas Oh, ranqueada? É sim Pô, mas é a primeira do dia com 218 GMS Cê é louco mano, tá de brincadeira comigo Ai Ai O que que esse cara tá caçando ali, esse animal? Também não tem O pai tá parado mano, ferrou, ele vai morrer Voltei rapaziada, vocês estão me ouvindo aí? Não Não, então eu tô me ouvindo Mano, vocês puxaram ranqueada, vocês é dois, vocês tem demência? Vai se fuder Bora Eita pô, esse é o pai mano, você é louco tio Atrás pai, mete bala nisso aí, vai Fura Para ele desgramar Vai, fura desgramar Vai, Betis Vai, Betis Boa, Betis Isso é muito bom mano, bala perdida no ATK mano Não Vai E morreu Ai, desgrama Minha namorada tá perguntando que tá jogando com mulher, mas não, eu tô sabendo de mulher não Vou te chamar aqui, pera só um pouquinho É ela que tá falando Para de falar, Valde Oxi Que viagem é essa, véi Que lindo, adoro seu canal Que lixo mano Imagina roçando nas minhas costas, ai que delícia Sai fora mano, eu curto a outra fruta mano Ô Valque, ai Valque trolando aqui foi mal cara Eu não curto sapo não mano, curto pepeca Entendeu? Mano, se eu não for o primeiro a morrer, não sou eu Morri Já levei o meu, já levei o meu moleque, segura Posso morrer em paz agora, posso morrer tranquilo Larga o defuso pai, caga pra nós aí Nossa, saiu bosta da tua bunda mano Até na calça ele cagar Peguei, 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 peguei moleque, segura Da cover que eu planto, da cover que eu planto, vou plantar Eu caguei, pera aí, eu caguei essa porra Só vai Peguei mais um, peguei mais um moleque, tô jogando muito Eu vou é plantar mano, foda-se Da cover Não me mata, miséria Não Seus invejosos Buraco drone, esse é o seu filho da mãe, você vai ver Caraca, deu maluco Eu ia te matar seu arrombado, você deu sorte Olha as minhas tetas mano Vocês vão ver né, vocês vão ver no vídeo Que coisa absurda É, legitimamente, alguém pode me derrubar? Um tiro varado aí, tô bom de vida Você quer um tiro varado? Sim, um tiro varado, um de vida Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Viu né, o cara quer uma varada né É bicha Vai morrer pro drone Eu já matou, eu já matou, eu já matou Caraca Se ferrou mané Caraca, tem um drone da filha Toma uma boquinha Ô Igor, tá caindo demais hein É bosta pra tudo quanto é lado mano Peguei o meu, peguei o meu Jesus, levanta Jesus Ajuda o pai gente O Igor me matou cara Alguém ajuda o pai mano, o pai tá morrendo Foi a vingança, olha lá, olha essa Caraca Me matou com gás cara O pai morreu fedendo Olha como é que o cara joga pra ele mano, olha isso Meu Deus, eu não sei nem que eu tô Tá saindo, mano, morreu What? Era pra matar ele A cabeça pra trás do animal mano Eu não assumo esse BO Tá aí, tá aí, tá aí Boa Boa moleque, você é um bichão doido Manda aí pra eu me mandar um beijo na bunda O Viper falou Oi Viper, beijo na bunda mano Que delicião Vamos lá pra minha prima Não, não é saber de prima de ninguém não mano Tem maluco rushando aqui em cima Na batalha Oi Alguém me revive, pelo amor de Deus, socorro Vem sledge miserável Vem Jesus, me salva Jesus Mas era pra ter pego nele É verdade Quer dizer, às vezes não Alguém tá morrendo aí mano Alguém mata o pai, ela vai cair Calma, 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 calma Vem cá, peraí, o revólver, mostra o revólver aí Tá com conta esse revólver Seu buceta Olô Ah, tava lá embaixo Que que? Ela tava deitada mano Sim, ó Que merda Caraca galera, foi mal galera Papai, a gente tá perdendo em casa de turma, o vídeo tá ficando sem graça O que que é, o que que aconteceu, o que aconteceu Eu não vou postar se o vídeo não tiver graça Você entendeu véio Tá vendo a van ali, eu vim correndo mano Socorro Meu Deus, meu Deus Vamos Igor, vamos Igor, porra Morre viagem É matador esse menino É matador esse menino Errou, 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 errou Ai ai Vamos seu buceta Ah, morre desgramado Socorro Tá aqui perto de mim Meu Deus Ganhamos caramba Segura F, não quero morrer não Vai dar merda, vai dar merda Primeira ranqueada ganhada no PC, nóis Eita caceta, ganhamos Tem um pulso aqui mano, eu peguei ele, não sei como 5k na ranqueada? Eu acredito Não, não acredito mais não Pô, mas vocês também não matam ninguém, só eu matando aqui também não dá né Pô, sobrou de novo mano Sobrou você e tá todo mundo aí dentro já mano Tá sangrando Tá, puxando em você Na porta, na porta Ó, louco, matei no peito Morri Tem um cara atrás de você, Igor também Nossa, o Igor é pro pé, eu sabia galera Tava dentro Ó, grita NOOOOOO A PROSCH tá no bombeio A PROSCH tá embaixo Até aí, até aí, até bem Ah, que mentira Aí, até aí, até Você deve recuperar Nossa 4k Igão, me manda salve no seu próximo vídeo É o Ghost, nome do computador Salve Ghost, é nóis mano, vai sair no vídeo já Tchau 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 Tchau